Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Road to Agility, onde eu apresento técnicas simples que vão acelerar o desenvolvimento de software em 50%. É importante lembrar que esse trabalho é resultado de mais de 20 anos de experiência trabalhando sempre na busca da excelência no desenvolvimento de software. Mas, primeiramente, antes de começar, eu gostaria de pedir, se está curtindo os materiais, os vídeos que eu estou apresentando e o conteúdo, curta, compartilhe, comente, tire. Se não concorda, fala comigo que eu vou ter o maior prazer em responder e em trazer maiores esclarecimentos aí e tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Bom, vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, que hoje o problema que eu quero tratar é o da dificuldade estimativa. Poxa, qual é o problema? Nós desenvolvemos software, o tempo passa e a dificuldade parece que é sempre a mesma. Os requisitos, às vezes, não chegam do jeito que a gente espera, a gente leva um tempo para negociar o processo, enfim. A gente tem uma série de desafios para conseguir delinear o escopo do que vai ser desenvolvido. E, na hora de desenvolver, a gente ainda tem problema. Às vezes, os testes demoram muito. Às vezes, o desenvolvimento do código demora muito. Às vezes, alguma definição, alguma regra, bugs são identificados. As revisões demoram porque o código não está claro, precisa voltar, enfim. São diversos fatores aí que dificultam e impactam na estimativa de entrega das funcionalidades. E isso é uma coisa que tira a nossa segurança. Poxa, como é que eu posso lidar com isso? Bom, antes de se conversar em termos de solução, em termos de caminho para melhorar, para conseguir uma segurança maior na hora de estimar, é importante falar dos problemas. Por que é tão difícil estimar? Então, eu já vou cair direto para um diagrama. Vamos aqui que com desenho fica mais fácil. Vou aumentar um pouco mais a tela. Então, tá. Por que é difícil estimar? Bom, então eu peguei aqui, eu dei uma detalhada naquele diagrama de arquitetura não limpa, digamos assim. Uma arquitetura mais geral, ou seja, mais genérica. E por que genérica? Porque você tem menos pontos de ajuste, ou seja, as coisas estão mais abertas à definição do desenvolvedor no momento que ele está escrevendo. Ou seja, em geral, alguns times tentam restringir formas de fazer, através de testes, buscando namespaces, enfim, buscando classes. Mas não é o jeito certo de se proteger ou garantir que uma determinada linha evolutiva de arquitetura seja seguida. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Um dos problemas, talvez seja o maior problema, o maior dificultador de se definir o prazo de uma atividade, é porque em termos de escrita do código da funcionalidade. É porque o requisito, quando ele chega, ele pode estar definindo os passos, os fluxos, os passos principais, enfim, aí depende da forma com que você está especificando. Mas o ponto que eu queria pegar é na essência de uma operação de escrita, por exemplo. Então, aqui eu coloquei o exemplo, eu vou detalhar a camada de serviço, que é onde, em geral, estão as regras de negócio. Ou seja, está a lógica que vai atender aquela determinada funcionalidade que está sendo escrita. Então, vamos lá. Para que ela funcione, eu vou ter que executar alguns passos. Então, basicamente, toda operação de escrita vai ter validações, você vai executar consultas, você vai ter validações de relacionamento, ou seja, eu posso inserir o Adriano, se não existir nenhum outro Adriano na base, né, coisas desse jeito. Serviço externo, e você vai ter que gerar um estado novo, você vai ter que salvar alguma coisa. Pode ser que seja uma operação que não salve, mas você, eventualmente, vai ter que interagir com uma persistência. Vamos considerar aqui que estou interagindo com a persistência. E aí vocês viram o número de passos, ou o número de tipos de atividades que eu vou ter que executar para implementar uma funcionalidade nova. E aí, se vocês olharem mais de perto, não há como, com esse desenho arquitetural, você ter um grau elevado de reuso sem duplicação de código, ou seja, a duplicação vai ser uma mesma regra, o mesmo código que mude por razões diferentes, ou seja, é o mesmo código em dois pontos distintos que precisam estar sincronizados, ou seja, você mexeu aqui, vai mexer lá. Então, se a gente seguir nessa linha, a gente vai ter uma duplicação muito grande, riscos de bugs e custo de desenvolvimento, e isso impacta na regra de negócio. E isso vem de onde? Por que, em geral, a gente acaba caindo nessa situação? Bom, uma das formas é a nossa arquitetura, ela não encapsular devidamente as operações, ou seja, como a gente não tem um local bem definido, explícito, isso é uma coisa que o Eric Evans fala muito, deixa o código expressivo, que é o que o DDD nos traz. Então, um código que deixa as coisas implícitas está sujeito à violação de regras, digamos assim. Você não pode dizer que um desenvolvedor está errado, sendo que a estrutura do código depende da visão dele. E aí eu posso trazer uma outra citação do Uncle Bob, que se cinco times forem desenvolver o mesmo problema, nós teremos cinco soluções diferentes para aquele problema. Por que isso? Por que acontece isso? Isso é muito natural e é muito simples, porque os times terão experiências características e visões diferentes, e essas visões vão se materializar na organização dos componentes do software. É muito natural. E se a arquitetura não dá suporte aos pilares que vão dar o jeitão do sistema, não há como eu ter segurança no prazo que eu vou dar. Eu não sei se vai caber naquela sprint. Claro, em linhas gerais, a gente já tem com o nosso histórico, a gente sabe mais ou menos o tempo que vai levar. Mas, se porventura formos mexer em um código que já existe, estivermos trabalhando numa funcionalidade em código legado, isso já vai ser um problema, porque naturalmente as fronteiras já podem não estar tão bem definidas ou que foram definidas há muito tempo, já sofreram muitas modificações. Então, é importante que a arquitetura dê suporte a uma melhor organização das atividades que serão desenvolvidas, ou dos códigos que serão inseridos. Então, vamos lá. Como é que é possível seguir numa linha que dê um pouco mais de suporte a essa estimativa? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, eu sei que eu vou precisar fazer validações, consultas, validações de relação, acesso a serviços externos e persistir alguma coisa. Eu sei, os requisitos vão me dizer quais validações, mas vocês entendem que eu não tenho bem definido onde eu devo fazer essas validações. Na arquitetura, pode ser que algumas estejam sendo feitas na criação dos objetos, ou usando algum recurso do framework, alguma biblioteca de validação com atributos que serão verificados na construção. E isso, você já está migrando as regras para regras de aplicação, que é aquelas que o Uncle Bob fala que ficam fora da camada de negócio, digamos assim, fora do seu caso de uso. São regras da aplicação e regras do negócio. E com isso, você naturalmente já duplica. Por quê? Porque você vai usar esse objeto nas regras, na lógica de negócio, e pode ser que esse objeto tenha passado por alguma etapa diferente, que não tenha sido coberta por aquele processo que dispara a validação inicial no momento da construção dele. Ou seja, como você tem rotinas ou objetos diferentes, pode ser que não seja tão simples de organizar as validações numa arquitetura muito genérica, com muitos pontos para extensão, porque basicamente você pode fazer qualquer coisa, escrever ou implementar qualquer módulo do jeito que entender o que o prazo lhe definir. Consultas. Eventualmente, você vai ter que escrever as consultas que você precisar. E aqui podem surgir muitas consultas customizadas que não estão relacionadas diretamente a uma entidade. Ela traz uma entidade parcialmente, ou ela reusa uma consulta de uma outra rotina. Então, e aí você está criando uma dependência entre processos diferentes. Ou seja, se não houver uma espécie de coordenação entre as consultas, você pode acabar relacionando coisas que, na verdade, são diferentes. Então, a consulta pura e simples, ela acaba potencializando a quebra de fronteira. Ou seja, você começa a usar os dados indiscriminadamente fora do contexto ao qual ele realmente tem sentido e é consistente ou precisa estar consistente. Então tá, vamos evoluir um pouquinho isso e vamos entender aqui o que a gente pode fazer para tentar mitigar isso. Bom, a camada de hosting ali não importa muito. Vamos aqui, aquele desenhozinho, arquitetura limpa, e eu vou pegar a camada de domínio. Ah, deixa eu trazer o meu coisa para cá. Vamos trazer para cá. Aqui eu vou agora... Na verdade, a gente vai ampliar um pouco e vai pegar duas camadas. Então, vamos lá. Como é que a gente pode facilitar a definição dos nossos prazos? Ou seja, eu não digo, acho que facilitar seja a palavra errada, mas eu digo, talvez, deixar mais precisa a definição do prazo. Então, vamos lá. No momento que a gente passa a ter uma camada de domínio, naturalmente, os objetos ou as validações já vão migrar para essa camada de domínio. Ou seja, eu já vou usar regras de contrato em toda aplicação, porque as regras estarão atreladas aos objetos que eu vou usar no meu caso de uso. Ou seja, na implementação efetiva, eu não terei objetos de suporte. Eu não vou trabalhar com objetos de transferência de dados dentro da camada de negócio. Ou seja, uma vez que o objeto chegou no serviço, ele já será... Eu sei que ele é válido ou inválido, e ali eu já vou encapsular diversas validações. Então, tá. Aí, aqui, como é que as coisas ficam? Então, surgem outros padrões, claro. Então, aí eu não sei se vocês já ouviram o termo, sistemas de padrões. Ou seja, são padrões que trabalham bem de forma coerente e de forma produtiva. Então, aqui, com o advento da camada de domínio, diversos padrões para criar e organizar os objetos de negócio surgem, como, por exemplo, o padrão entidade para identificar um objeto que vai ser persistido, objeto de valor, caso eu queira materializar ou deixar mais explícitos conceitos de negócio como CPF, como RG, como dinheiro. Ou seja, se eu quiser definir, eu não quero mais usar um número, eu quero um objeto que tenha características delimitadas, por exemplo, que não aceite valor negativo. Se eu for trabalhar com valor negativo, eu vou ter, por exemplo, um crédito ou um débito. Aí, dependendo do conceito contábil ou não, que é invertido. Então, digamos que eu vou ter um débito, o débito tem o sinal negativo e lá dentro do débito eu tenho dinheiro, ou seja, seria um VO composto, um objeto de valor que aceitaria um valor negativo. Enfim, aí você pode representá-lo de diversas maneiras ou só usando um float ou um decimal, enfim. A agregação, caso eu vá trabalhar com mais de uma entidade, com uma entidade só. Talvez a complexidade não se justifique. Factory, sempre que eu for criar um objeto, eu posso encapsular as regras de criação desse objeto no Factory, e com isso eu alivio, eu deixo as regras mais próximas de quem está usando, ou seja, do cenário de uso daquela entidade e não pura e simplesmente na entidade. Ou seja, eu consigo organizar as regras, eu começo com as regras na entidade, conforme ela vai sendo reusada em outros cenários, se isso ocorrer, eu posso migrar partes das regras para cenários específicos e deixar na entidade pura e simplesmente aquilo que é a essência dela, aquilo que realmente faz parte de todo o ciclo de vida dela. E aí, na camada de negócio, serviços externos e consultas, aqui tem um ponto interessante, uma mudança de visão para esses dois tipos de atividade. consultas, consultas já não são mais abertas, já não são criadas para uma determinada operação ou contexto. Elas serão, digamos, criadas com a função de carregamento, ou seja, de trazer o que a operação precisa para executar uma determinada transição de estado. Então, as consultas, eu não vou criar views, eu não vou compor entidades diferentes e criar uma entidade de consulta diferente com campos combinados de varia. Não. Eu vou, pura e simplesmente, carregar um objeto de negócio que eu precise usar nessa rotina que eu estou trabalhando. E os serviços externos, caso, aí aqui é um ponto, deixa eu reduzir um pouquinho, porque isso é importante. Serviços externos. Em DDD, quando surgiu a ideia, serviço de domínio era uma forma de você comunicar agregações diferentes. Mas, hoje, com o advento dos eventos de domínio, então é possível já ter as informações das agregações que você precisa para compor uma determinada operação, por exemplo, uma entidade, o usuário da aplicação, que está relacionada ao perfil do usuário. Então, o perfil do usuário tem campos diferentes do usuário em si. do Adriano, por exemplo, funcionário. Tem o Adriano funcionário da empresa, o Adriano tem o perfil do Adriano na empresa, e, eventualmente, tem o papel do Adriano na ferramenta de gestão de tickets. Na ferramenta de gestão de tickets, ele é basicamente o nome e o e-mail. No RH, tem todas as informações, endereço e tal. no perfil, eu vou ter ali as identidades, eu vou ter algumas informações referentes ao que vai ser mostrado do Adriano pelas aplicações. Então, os serviços externos, eles se tornam dispensáveis se você trabalhar com eventos de domínio, sincronizando as informações entre os diversos contextos. Beleza? Então, tá. Fechando parênteses, voltando aqui. Então, consultas viram carregamentos e vão carregar entidades. Essa entidade, eventualmente, pode ter uma entidade secundária associada a ela. Se ela for requerida, ela já é carregada junto e você já consegue fazer as validações que você precisa. Então, tá. Qual é a diferença disso, dessa forma e da forma com a arquitetura em camadas simples, sem pontos de extensão ou tipos de, ou uma orientação para tipos de componentes especificamente? Aqui, eu consigo saber, poxa, é uma criação? Eu estou criando um novo funcionário na empresa? Poxa, então eu vou usar o fluxo de Factory, eu vou criar o usuário Factory, eu vou ter que criar essa classe, eu vou ter que validar os campos do usuário, eu vou ter que, eu tenho consulta de, não, não preciso fazer uma consulta, não existe esse usuário, mas, eventualmente, eu preciso ver se existe um perfil com o e-mail que eu vou usar para esse usuário. Então, assim, aí eu vou carregar um usuário com o e-mail que eu estou usando para criar o perfil do Adriano. Poxa, se não vier ninguém, beleza, se vier alguém, poxa, esse e-mail não é único, você precisa verificar outro e-mail. Você sabe exatamente o que você precisa, assim, a partir dos requisitos, você consegue materializar para linhas de código e objetos de código objetivos que você precisa criar. E você já sabe os locais onde você vai colocar cada classe, cada objeto, você já sabe como vai usar. A estrutura de código, ela vai ficar semelhante a apenas os objetos que serão trocados. Então, com isso, você consegue ter uma segurança maior. e outra, se você está usando o padrão entidade, várias, a entidade em si já vai prover o comportamento para alterar os dados dela. Se você testou a entidade, na hora de testar o fluxo, você precisa testar os, digamos, os cenários inválidos dela. O positivo, ela já te garante pelo teste que você fez. Então, assim, você consegue otimizar os testes a serem feitos porque você parcialmente pode ir validando, você pode ter várias estratégias de teste por camada de objeto de maneira que você terá que fazer menos testes mais complexos para te dar segurança de tudo que está acontecendo. É isso, deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa que eu queria passar para vocês. não. É isso. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha tenha clareado um pouco de como você pode otimizar e acelerar e ter uma segurança maior nas definições de prazo de forma mais objetiva. Você pode ter uma task para cada atividade dessa. Quantos carregamentos eu tenho, quantos serviços esterals ou não ou quantos eventos eu vou precisar ouvir, quantos factores eu vou ter que criar. Aliás, se você tiver que criar mais de um para a entidade, você está com uma, digamos, uma operação mais complexa do que talvez ela precisaria ser. Vale a pena revisitar o cenário e dar uma olhadinha nisso. Entidades, você vai ter uma série de atividades que você rapidinho consegue mapear e colocar no board e até otimizar algumas delas removendo do cenário principal na hora da seleção do escopo ou das atividades histórias que vão entrar na sprint que será desenvolvida. então eu espero que isso ajude vocês, coloquem em prática, coloquem em prática que eu garanto que isso vai fazer um impacto positivo aí no seu dia a dia. Vocês vão conseguir ter sprints muito mais claras ou até descobrir que vocês fazem muito mais do que achavam que faziam. Às vezes, quando o trabalho não está explícito na nossa frente, a gente acaba subestimando e com isso deixando um prazo bem apertado para desenvolver as atividades. Beleza? Bom, gente, eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Road to Agile. Até o próximo.